Quais são os 10 times da Série B que tem a maior folha salarial em 2023? Esses times estão lá em cima disputando o acesso ou o dinheiro não compra tudo nessa segunda divisão? Vamos ver isso tudo nesse vídeo agora, então vambora, mete, marcha e vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual você. Estamos batendo meta atrás de meta aqui no canal, a gente está muito próximo da meta de 4 mil inscritos só no segundo mês de criação desse canal, então se você está me conhecendo agora, se inscreve aqui essa é a mais nova casa do futebol brasileiro e aqui todos os clubes do Brasil são importantes nada de ficar só no eixo, valeu? Vambora para os 10 times da Série B com as maiores folhas salariais em 2023 logicamente que esse é o valor da folha divulgada por cada clube em seu orçamento anual, beleza? Então pode ser que dê uma variada ali, ou um pouco para cima ou um pouco para baixo mas vambora para a lista, na décima posição temos o ABC, time do Rio Grande do Norte lá de Natal, eliminou o Vasco nesse ano na Copa do Brasil, deu um baita calor no Grêmio na fase seguinte da mesma Copa do Brasil, mas tem ido mal nessa Série B está na última colocação, meu amigo, está na última colocação depois de 12 rodadas por cima folha salarial de 900 mil reais por mês o ABC está com investimento de primeira página então esse time com certeza não era para estar onde está, o ABC tem que reagir pulando agora para a nona posição temos o Vila Nova de Goiás cara, aliás aqui vai um elogio ao portal da transparência do Vila Nova no site deles é disparado o time mais organizado da Série B nesse quesito o Vila gasta 950 mil por mês com seu time olha, o Vila Nova tem jogado muito bem está dentro do G4 no momento que eu estou gravando esse vídeo e deve brigar até o fim pelo acesso ou seja, está na frente de muita gente com investimento maior do que ele então vamos seguir o nosso ranking aqui na noitava posição vem o Havaí primeiro time que veio da A para B que aparece no nosso ranking diminuiu bem a sua folha, mas ela continua alta para um padrão de Série B o Havaí gasta 1 milhão de reais por mês e não está fazendo jus ao seu investimento até esse momento só venceu 2 jogos nessa Série B disputando 12 partidas está na penúltima colocação na tabela na sétima posição é o primeiro time paulista que aparece aqui é o atual vice-líder da Série B o Novo Horizontino com uma folha mensal de 1 milhão e 100 mil reais o time de São Paulo investiu muito bem está colhendo bons frutos venceu os seus últimos 6 jogos na segunda divisão já tem 8 vitórias no total em 12 partidas o Novo Horizontino realmente está muito bem deve brigar por esse acesso agora na sexta posição a gente tem outro time que está na zona de rebaixamento o sexto colocado está na zona é a Chapecoense paga mensalmente a seu elenco 1 milhão e 700 mil reais a Chape tem jogadores caros como o Vitor Ramos, o Bruno Nazário mas o time como um todo não tem correspondido inclusive por conta dessa folha inchada a diretoria está um pouco com as mãos atadas para reforçar esse elenco na janela de mediano não tem mais de onde tirar dinheiro para investir então provavelmente vai ser um investimento pequeno nessa janela de mediano chegando no top 5 os 5 clubes que mais gastam com salários na Série B na quinta posição vem outro time catarinense é um time que está brigando lá em cima dessa vez o Criciúma com uma folha salarial de 1 milhão e 800 mil reais por mês o Tigre conta com alguns jogadores famosos como Marquinhos Gabriel o Felipe Vizeu que foi revelado pelo Flamengo centroavante bom, centroavante jogou na Europa o Criciúma vem muito bem nessa Série B passou algumas rodadas no G4 e deve seguir até o final brigando por esse acesso na posição de número 4 vem o atual líder da Série B o Esporte Recife que investiu pesado para voltar à elite do futebol brasileiro o Esporte caiu lá em 2021 e não conseguiu voltar no ano passado mas esse ano tem jogado um futebol de excelência podia muito bem estar na Série A já com esse futebol bem jogado do Esporte está ganhando todo mundo dentro da Ilha do Retiro é um leão literalmente conta com o artilheiro da competição Wagner Love literalmente não, deixa eu corrigir isso aqui não é um leão literalmente mas vocês entenderam o Esporte vem realmente muito bem e olha, vou cravar aqui para vocês depois vocês me cobrem está lá no final do ano o Esporte vai subir mas comentem aí se vocês acham que esses times dessa lista estão investindo bem o dinheiro estão investindo bem a grana qual time tem o melhor e qual time tem o pior investimento eu quero saber de vocês para a gente trocar essa ideia agora a nossa medalha de bronze o terceiro clube que mais gasta com salários na segunda onda é o Vitória da Bahia Vitória que é um gigante do Nordeste está vendo seu grande rival com investidor gigante por trás e para esse ano Vitória dobrou a sua folha salarial em relação ao ano passado a gente pode dizer que está funcionando o investimento feito pelo Vitória o Vitória é justamente o terceiro colocado está dentro do G4 se ele terminasse hoje subiria para a Série A liderou a Série B por muitas rodadas consecutivas é um time que briga não só pelo acesso mas vai brigar pelo título dessa competição na segunda posição medalha de prata vem outro time que caiu da Série A para a Série B no ano passado e carrega um investimento alto do ano passado o Ceará gasta 2 milhões e 500 mil por mês sem dúvida é um dos melhores times dessa Série B no papel atual campeão da Copa do Nordeste ganha em cima justamente do esporte o Vozão não quer passar mais um ano na Série B é um clube que tem muitas ambições tem as suas finanças organizadas em dia mas precisa urgentemente voltar para a Série A e ganhar fôlego financeiro outra vez o Ceará nesse momento está em sétimo na tabela da Série B está perto do G4 vem lutando para catar uma vaga ali mas pelo investimento feito chega a ser até uma obrigação o Ceará a subir e agora a gente chegou finalmente na primeira posição você que ficou até esse momento cara você é muito brabo aliás vamos fazer um combinado aqui se você está até esse momento do vídeo comenta quais são os quatro clubes que vão subir para a Série A que aí eu vou saber que você ficou até esse momento do vídeo valeu mas na primeira posição cara esse time está vacilando demais nessa Série B nesse momento é outro time que caiu recentemente da Série A para B é o Atlético-Guaniense que começou até bem essa Série B mas agora está passando por um momento muito ruim uma má fase que parece que não vai passar nunca não vence as seis partidas seguidas o Dragão faz um investimento mensal de 3 milhões de reais com seu elenco tem jogadores caros como Diego Churim ex-Gremio o Shailon que jogava no São Paulo foi revelado Luiz Fernando jogou no Botafogo o Dragão é outro clube que tem obrigação de subir por conta desse alto investimento se você comparar com o vídeo que eu fiz das maiores folhas da Série A aliás se você não viu esse vídeo ainda eu vou deixar aqui no card para você olhar depois aqui na Série B a gente tem times que tem feito milagres com esse custo mensal essa folha salarial de pagamento de menos de um milhão para times que estão jogando que estão jogando como Vila Nova cara os dirigentes tem que ser aplaudidos essas são as maiores folhas salariais da Série B em 2023 aqui no canal vou continuar cobrindo essa Série B que está braba demais então cara se você curte a Série B seu time está na Série B se inscreve para não perder nada deixe o seu like dá uma olhada nos outros vídeos sobre Série B aqui no canal muito obrigado por ficar até esse momento do vídeo comigo você é brabo até o próximo tamo junto valeu e falou